E vem o Marquinhos, Marquinhos dominando, tocou o Leandro Domingues, gol do Vitória! Marquinhos rolou para o Leandro Domingues, ele bateu de primeira no contrapé do goleiro Rafael! E o Vitória aumenta o drama do Vasco da Gama! Leandro Domingues, número 10, marca o terceiro gol dele no Campeonato Brasileiro! O Vitória faz 1 a 0 em cima daquela liberdade! Daquela liberdade que o Noronha já havia destacado, Leandro Domingues, Jackson, muita liberdade na frente da zaga do Vasco e deu nisso o Sérgio Noronha! Muito espaço, principalmente o espaço! A colocação dos jogadores do Vasco, mesmo jogando com 4 zagueiros, já era no Vasco aí! Aí o Marcelo Cordeiro, tocou na esquerda, Ricardinho! Gol do Vitória! Adriano, número 18, tocou antes de a bola entrar! No chute do Ricardinho! O Vitória faz 2 a 0! O Vasco vai ficando muito próximo do rebaixamento! Nos momentos mais difíceis de sua história! O goleiro defendeu! Jorge Luiz poderia tirar! Adriano fechou! E completou para o fundo da rede! Chute do Ricardinho, gol do Adriano! 2 pro Vitória! 2 pro Vitória! 0 pro Vasco! 15 minutos! Para uma virada improvável! E para uma combinação de resultados quase impossível, Sérgio Noronha! Nada favorece o Vasco nesse momento! O resultado dentro de casa, os outros resultados paralelos também não favorecem! O Vasco melhorou muito no segundo tempo! Estou com mais vontade! Você está vendo aí, chegando, correndo! Mas o problema é que as condições para se manter na primeira divisão eram muito difíceis! Olha o Pedrinho chorando aí! A imagem do Pedrinho retrata a dificuldade, a dureza desse momento para o torcedor do Vasco da Gama! Obrigado!